Música Olá, está começando mais um Bahia Motor Para você que é apaixonado pelo mundo automotivo E temos belas notícias no programa de hoje Dá só uma olhada Música Placas clonadas Você sabe como reagir? Caminhoneiros baianos falam sobre o Actros 2651 da Mercedes-Benz Rally do Batom faz palestras e cursos de pilotagem Mas as inscrições já estão terminando, hein? Brasileiro de velocidade na terra Movimenta São Francisco do Conde Tudo isso você confere agora no Bahia Motor Música O programa vai mostrar agora uma reportagem sobre placas clonadas Você já teve a sua placa clonada? Então fique de olho e veja como agir Normalmente fruto de roubo ou furto Os automóveis também podem ser clonados Chamados veículos do Blaze Normalmente tem a mesma cor, o mesmo modelo e a mesma marca E até a placa é adulterada para ser igual Música Então, Osório, como é que você descobriu que o seu veículo tinha sido clonado? Assim, eu recebi as multas em casa Duas multas, as quais eu não reconheci porque eu nunca estive no lugar Aí eu comparei as detalhes do carro que estão na foto da multa que eu recebi Com a multa que eu tinha recebido antes E elas comprovam que são carros parecidos São dois Fiat Palio Mas com detalhes diferentes Como adesivos que eu coloco e tudo mais E até o 1.4 que é a letragem do meu carro Meu medo foi de eu estar na rua um dia e acabar sendo preso Por uma coisa que eu não cometi É uma situação que pode ser constrangedora para mim Apesar de eu saber que não fui eu Ter como comprovar que não fui eu Mas ter que passar pelo constrangimento de tudo isso Veículo dublê ou veículo clone São os veículos que têm alguma alteração Seja com relação à placa Com relação ao motor Com relação ao número de motor Com relação ao chassi Na tentativa de torná-lo legal Então existem várias situações Existem, por exemplo, em torno de 10% de veículos que são roubados Eles podem ser adulterados nesse sentido para revenda E tem também aqueles que utilizam-se da placa de alteração Colocando uma placa igual a um outro veículo Na tentativa de burlar com relação às infrações Em primeiro lugar, ele deve abrir um boletim de ocorrência Se ele verificar que não foi ele que provocou a infração Ele tem também que enviar junto aos órgãos autuadores O maior número de documentos que comprovem que não foi ele o autor daquelas infrações também E junto ao DETRAN, constatado se realmente ele não fez aquelas infrações Não foi ele que provocou Ele junto ao DETRAN, ele abre um processo administrativo O setor de clonagem, ele vai exigir vários documentos Esse processo administrativo vai passar pela corregidoria do DETRAN Para análise Vai ser feita vistoria técnica Junto ao veículo que está sendo informado Que é o veículo original A pessoa vai ser entrevistada pela corregidoria E se o processo der andamento Houver um deferimento, ele passa para a procuradoria E tem a possibilidade no deferimento de alteração da placa alfanumérica Fazendo com que não haja mais um problema com relação à placa anterior Então aquele veículo anterior com a placa antiga Ele vai ser considerado como veículo clone Constatada a clonagem E como que a pessoa que for comprar um veículo usado Pode saber se esse veículo é um clone? É importante que faça uma vistoria prévia Para maior segurança Aí ele tendo esse laudo da vistoria Ele tem uma segurança para comprar um veículo e verificar que não é um veículo clone E o que acontece com um motorista que for pego dirigindo um carro com a placa clonada? Ele pode ser preso Isso aí cabe à polícia rodoviária federal e à polícia civil Na constatação a pessoa pode ser presa Assim como a declaração de informações no termo de responsabilidade Quando ele chega ao Detran e abre um processo administrativo Ele tem que ter ciência Tem que ter lembrança de que aquele termo que ele está assinando De responsabilidade Que todas as informações que ele está anexando são verídicas Que ele também pode responder a um processo se aquilo ali não for correto Se ele não for e não estiver falando a verdade Veja agora essa interessante reportagem de motoristas baianos de Teixeira de Freitas Falando sobre os caminhões Mercedes-Benz Actros 2651 6x4 O 2651 nos ajuda muito nesse transporte de máquinas pesadas Que nós trabalhamos aqui A gente roda muito no chão 60% do nosso serviço é no chão E a suspensão, o banco ajuda muito Muito buraco Ele é um carro traçado A gente anda muito pesado E chove muito na nossa região E é um excelente caminhão para esse segmento A gente sempre trabalhou com o Mercedes A gente trabalhava com o 2644 Agora a empresa adquiriu o 2651 Então o nosso segmento é bom São carros fortes Manutenção baixa Para a empresa é bem melhor E agora com o câmbio automático A gente está utilizando o câmbio automático agora Ajuda muito No dia a dia Nossa, troca de marcha Excelente câmbio Freio Tem o sistema do retardo Ajuda muito A gente trabalha com muita ladeira Meio acidentado aqui E um excelente carro A gente tem muito orgulho de trabalhar com a Mercedes São carros seguros Há muito tempo que nós estamos trabalhando E uma excelente máquina Temos muito orgulho de estar trabalhando com a Mercedes Eu transporto máquina Mais na área forestal Sempre de área para área É mais no trá de chão Então é muita ladeira Muito contorno Muita lama Então é legal É um sucesso bom com a Mercedes Potente, muito forte Sobe bem Vou botar peso sossegado Tranquilo Porque o transporte de máquina é pesado A prancha também é pesada Rasta bem Faz um serviço legal Aqui no sul da Bahia Aqui no Nordeste É muito quente Então o sol castiga a gente Então o ar-condicionado do carro é muito bom Dá para manter a temperatura legal O Rali do Batom será disputado no próximo sábado Mas os participantes tiveram palestras e cursos essa semana Veja como foi Para comemorar os 25 anos do Rali do Batom A organização promoveu vários eventos paralelos Com o objetivo de movimentar os competidores E passar informações úteis sobre diversos assuntos de interesse coletivo Dentre essas ações foram realizadas palestras na loja do evento No Shopping Bela Vista Que reuniram diversos participantes veteranos E de primeira viagem A primeira palestra foi feita pela capitã da Polícia Militar Paula Que falou sobre a Lei Maria da Penha Detalhando em números A violência contra a mulher E a criação do grupo Ronda Maria da Penha Formado por policiais militares A capitã destacou a importância de levar essas informações Para um grupo como os participantes do Rali do Batom Nós precisamos lançar um olhar diferenciado Do que foi construído Não diferenciado para a mulher Nós precisamos observar que ela é um ser humano como outro qualquer O homem e a mulher são seres humanos E como tais, como tal, tem que ter respeito É importante que o Rali do Batom nós temos homens e mulheres E precisamos transformar as consciências Tanto de homens quanto mulheres Porque a nossa cultura normalmente nos coloca em uma situação de diferença Mas em razão da diferença temos perdido muitas vidas Então esses espaços são espaços muito importantes Para que nós falemos sobre respeito, sobre cuidado Então precisamos todos de cuidado Porque somos humanos Também foi bastante proveitosa e elogiada a palestra Feita pela médica Janete Braga Da Associação Baiana de Medicina de Tráfego Que abordou de forma bem prática o tema Primeiros Socorros Ela passou dicas importantes sobre como fazer um primeiro atendimento a uma vítima E como simples atitudes pode salvar uma vida A médica destacou a importância do Rali do Batom Para desenvolver ações de segurança O tempo foi curto, mas é um aprendizado para todo mundo Não só o pessoal do Rali do Batom Mas todo mundo realmente tiver essas noções Primeiros Socorros pode ajudar a salvar uma vida Porque dessa forma ele vai aprender Como dar o primeiro atendimento Àquela pessoa que estiver necessitando Até chegar a ajuda de uma pessoa mais especializada Nós estamos fazendo um trabalho de divulgação Vamos ter agora, a partir de quinta-feira, lá em Saip Com o Congresso da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego Um congresso nacional Para poder passar justamente informações para todas as pessoas Sobre abordagem do trânsito Os primeiros Socorros Então vamos ter vários especialistas lá para falar de vários assuntos Inclusive eu fiz uma palestra há um tempo atrás Sobre estresse do trânsito Além da, a gente já sabe, do uso do álcool A lei seca realmente melhorou muito esses índices Mas também tem até o próprio estresse do dia a dia Que a pessoa perde realmente um pouquinho da paciência no trânsito E acaba até tendo um problema fora até do álcool mesmo Mas na agressividade mesmo com o outro motorista E para encerrar, o piloto graduado Rafael Santos Ministrou o curso de Pilotagem e Navegação Mostrando os detalhes de como desvendar os segredos de uma planilha de rali Rafael Santos falou da importância da prova Para resgatar competidores E trazer novos pilotos e navegadores para o mundo do rali É uma oportunidade de a gente trazer para o universo do... Trazer mais adeptos ao universo do rali É uma experiência incrível, né? Falar mais sobre o assunto E ver que novas pessoas estão interessadas no rali É um negócio muito, muito legal Muito divertido E além de ser uma forma de você reciclar também O que você já tem de conhecimento Já adquiriu conhecimento Mas você obriga você Sempre buscar uma alternativa nova Para poder ensinar para essa galera A gente não vai jogar as pessoas direto numa trilha Sem saber como conduzir os seus veículos Muitas pessoas têm veículos que dão condição de fazer até trilhas mais pesadas Mas ainda não tem essa experiência Então a gente passar essa tranquilidade para eles De que o veículo vai entrar e sair da trilha tranquilo Somente seguindo as orientações que a gente dá é excelente Confira agora mais uma Blitz do Bahia Motor Onde você está hoje, hein, Samir? É isso aí, Daiane Estamos aqui no núcleo de operação assistida Para saber mais sobre o aplicativo Noa Cidadão Por meio de uma interface amigável e intuitiva na tela do aparelho de celular O aplicativo colaborativo do núcleo de operação assistida É um canal seguro e imediato de comunicação Para que as pessoas possam reportar problemas nas vias da cidade Após o download disponível na Apple Store e no Google Play O aplicativo está pronto para ser acionado O usuário tem que se cadastrar fornecendo dados básicos Como nome completo, endereço, e-mail e senha Mensagens e alertas sobre situações emergenciais Também são enviadas aos cidadãos em tempo real Alterações permanentes e temporárias são comunicadas Sem a necessidade de acesso ao aplicativo A primeira mensagem visualizada é um alerta para que não use o celular enquanto dirige Na tela principal, ícones para comunicar acidentes Semáforos com defeito Óleo na pista Estacionamento irregular Problemas com sinalização Veículos quebrados na via E outras interferências como postes e árvores caídos Animais e buracos no caminho Incêndio Manifestações e pontos de alagamento Má conduta ou ausência de guardadores de veículos também podem ser lançadas A ocorrência pode ainda ser detalhada por tipo Como endereço, espaço para comentário e possibilidade de envio de foto O aplicativo mostra o histórico de solicitações de cada usuário Oferecendo possibilidade de registro de seu próprio acidente Ligação direta para a ouvidoria Fala Salvador Além de acesso ao Facebook e ao Twitter oficial da Transalvador Em caso de trote, o usuário recebe uma mensagem informando o caráter criminoso de sua ação Alertando-o para a possibilidade de ser banido do aplicativo se houver reincidência Mais informações podem ser obtidas no endereço eletrônico Noacidadão.com.br Estamos com o agente da Transalvador, Antônio Neco E ele vai falar mais sobre este assunto De onde surgiu essa ideia de utilizar a tecnologia em prol do trânsito? Em virtude da necessidade da grande demanda de ocorrências na cidade Apenas o telefone não estava dando conta de atender toda essa demanda Então, com a utilização do aplicativo, ela possibilitou uma facilidade da comunicação dos problemas do cidadão com a Transalvador Ele pode nos informar desde um acidente, a um buraco, a um semáforo quebrado E isso quando ele informa, o aplicativo vai sendo atualizado Aquela ocorrência que ele informou tempo a tempo Do envio da viatura, do tratativo até a finalização Se foi atendido e se não foi atendido Ou porque sendo uma mensagem já pré-programada do sistema de cada ocorrência Ou uma mensagem específica para aquela situação A gente sabe que não é permitido o condutor utilizar o celular enquanto dirige Se ele avista algum tipo de problema, como é que ele faz para poder estar informando a Transalvador em relação à ocorrência? Até no aplicativo, quando ele abre, ele já tem esse aviso Que não utiliza enquanto dirige Se é uma coisa que vai impactar muito no trânsito da cidade O ideal é que ele pare e nos informe Utilizando um dos ícones disponíveis no aplicativo A utilização do aplicativo, ele maximiza muito o tempo de atendimento Porque a partir do momento que ele faz o cadastro O aplicativo já fica sincronizado com a nossa central Então, quando ele manda, é questão de segundos Entre o envio e a chegada aqui Vai ser muito mais rápido ele utilizar o aplicativo do que utilizar o telefone Que vai passar por uma central de atendimento Vai ter uma triagem depois que é nos enviado Então, vai ser maximizado esse tempo de chegada da informação para a gente Nós tivemos, assim, um aumento significativo no número de solicitações Porque existia uma demanda reprimida Que não tínhamos uma entrada Que era o telefone, mas que é meio complicado Tem o cadastro, tem aquela questão do contato Que muitas vezes é dificultado com o atendente E no aplicativo não Depois que está familiarizado com o aplicativo É muito rápido esse atendimento Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um semáforo piscante Ele vai me perguntar o endereço Aqui eu vou escolher no mapa o endereço Eu posso digitar Mas vamos supor que seja um semáforo aqui no barbalho que esteja piscante Eu vou direcionar, ele já vai dar o endereço Eu vou descrever o tipo Eu vou botar aqui amarelo Eu posso botar aqui uma foto desse semáforo na galeria Eu vou tirar momentaneamente e enviar Ele já me dá o número de protocolo que está aqui desse atendimento E já vai aparecer ali na tela o semáforo, problema no semáforo Entendeu? Então, isso é tudo automatizado, muito rápido E que compensa muito Isso chega na tela de atendimento e chega também aqui na mesa do operador Então, entre o tempo de envio e de chegada Não chegou a 20 segundos na nossa tela Então, se fosse no atendimento Seria, no mínimo, uns 5 minutos No mínimo Amanhã terminam as inscrições da 25ª edição do Rali do Batom Já garantiu a sua vaga? Não? Então corra logo e consiga a sua Veja a programação dessa semana Para quem tem interesse em participar da 25ª edição do Rali do Batom E deixou inscrição para a última hora, precisa correr As inscrições serão encerradas amanhã E devido à grande procura, restam poucas vagas Para quem quer participar da festa de bodas de prata Da mais charmosa prova do off-road da Bahia Para se inscrever, entre no site www.ralidobaton.com.br A prova acontece no sábado, dia 23 de setembro Com largada às 9h, no Jardim dos Namorados, em Salvador A competição mantém a tradição de reunir mulheres e homens Apaixonados por aventura e diversão A prova do Rali do Batom dura aproximadamente 4h E coloca na mesma trilha gerações de amigos, aventureiros e apaixonados por automobilismo Em torno de três elementos Beleza, diversão e solidariedade Para participar da prova não é preciso ter experiência em competições desse tipo E os carros são os mesmos utilizados no dia a dia Sem qualquer tipo de preparação especial As mulheres e seus acompanhantes competirão nas categorias Graduado 4x4 Turismo 4x4 Turismo Light 4x2 Expedition 4x4 Expedition Super 4x4 Convidados Turismo Light Supper 4x2 Já as categorias Batom 4x4 e Batom 4x2 São exclusivamente duplas femininas Para se inscrever é preciso doar 40kg de alimentos não perecíveis Exceto sal, fubá, farinha e milho de pipoca As duplas inscritas arrecadarão cerca de 8 toneladas de alimentos não perecíveis A serem doadas a instituições filantrópicas A chegada está prevista para as 13h no Catu Saba Resort Hotel Na Praia de Estela Mares Onde será servido o tradicional buffet de feijoada Para recompor as energias perdidas nas trilhas O Rali do Batom é organizado pelo Automóvel Clube da Mulher Com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia E Confederação Brasileira de Automobilismo O evento tem um patrocínio da distribuidora de combustíveis Petro Bahia Do Governo do Estado através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte E o Faz Atleta A competição conta ainda com o apoio do Catu Saba Resort Hotel Da Chevrolet, Shopping Bela Vista e Prefeitura do Salvador Pilotos de vários estados brasileiros chegaram em São Francisco do Conde Para mais uma etapa do Brasileiro de Velocidade na Terra Confira A Bahia vai conhecer amanhã o Campeonato Brasileiro de Kart Cross Uma das categorias do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra Que está sendo disputado desde ontem em São Francisco do Conde A competição está tendo também disputas acirradas da terceira etapa da categoria Auto Cross Considerada a Fórmula 1 do Barro E para apimentar, duas etapas do Campeonato Baiano Nas categorias Turismo e Speed Além da própria Kart Cross O Autódromo de Velocidade na Terra em São Francisco do Conde Está recebendo os melhores pilotos do país Inclusive o atual tetracampeão brasileiro de Auto Cross O baiano de Luiz Eduardo Magalhães Ricardo Basso O campeonato está movimentando a capital do automobilismo baiano A histórica cidade do Recôncavo, São Francisco do Conde Que fica a 67 quilômetros de Salvador Na região metropolitana Hoje pela manhã aconteceram os treinos livres e cronometrados Para a formação dos grids E no período da tarde já estão acontecendo as primeiras baterias de todas as categorias Amanhã recomeçam as atividades com os treinos livres As tomadas de tempo e as baterias finais de todas as categorias Finalizando com a premiação do brasileiro e do baiano O acesso é grátis em todos os dias da competição E serão sorteados diversos brindes para os torcedores que trocarem alimentos não perecíveis Por um cupom na entrada do circuito Que fica localizado na BA 522 Estrada que liga Candeias a São Francisco do Conde O campeonato brasileiro de velocidade na terra e o baiano Tem o patrocínio do governo do estado da Bahia Através da CETRE, SUDESB e FAZ-ATLETA Da Petro Bahia e da Prefeitura de São Francisco do Conde Mais um Bahia Motor chegando ao fim Não se esqueça, nós continuamos nas redes sociais Como o programa Bahia Motor No Youtube, Instagram e também no Facebook E nós estamos esperando vocês lá Tá certo? Estamos esperando vocês também aqui no próximo sábado No mesmo bate horário, no mesmo bate local Tá bom? Compromisso marcado Tchauzinho Tchauzinho